Concurso Regional de Qualidade do Mel reúne apicultores de 14 municípios do sul do estado. A alta qualidade do mel produzido na região fez com que os jurados tivessem dificuldades para avaliar os quesitos aspecto, aroma e sabor. Veja como foi o concurso. Concurso Regional de Qualidade do Mel volta a ocorrer no sul do estado. Após dois anos sem poder ser realizado, a quinta edição do concurso aconteceu este mês em Morro Redondo. O evento foi organizado pela EMATER, Prefeitura Municipal, grupo de apicultores da Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores Rurais de Morro Redondo e a Associação de Empreendedores em Turismo do Morro Redondo. Nós então estamos encerrando o quinto concurso regional de qualidade do mel. Lembrando que nós estamos fazendo esse concurso dentro das festividades dos 34 anos de aniversário do município do Morro Redondo e só fizemos isso e tivemos o privilégio de sediar o quinto concurso porque aqui nós trabalhamos com os apicultores. Existe um grupo de apicultores aqui no município dentro da Associação de Desenvolvimento Comunitário dos Produtores Rurais e esse grupo então é quem envolve todo esse trabalho e que desenvolve a apicultura aqui no município. Então, para nós é uma satisfação, além da Associação de Desenvolvimento Comunitário, nós temos apoio da Secretaria de Desenvolvimento Rural e da Associação de Turismo do município, que também é um organizador junto conosco. E lembrando também que dentro das festividades, quem coordena a festa de aniversário do município é a Secretaria de Educação, Cultura e Desporto e que também tanto o secretário quanto a sua equipe não mediu esforços para que esse concurso se realizasse da melhor maneira possível. A importância que tem a apicultura para Morro Redondo e para a região, sem dúvida nenhuma, um excelente produto e também um produto importante na economia dos municípios, principalmente dos municípios pequenos. Eu tenho dito que o mel, além de ser esse produto importante, ele pode fazer parte também na questão do turismo, um produto que a gente pode oferecer aos turistas que vêm ao nosso município e aos municípios da região. E também quero agradecer a Emater por essa parceria ao longo dos anos com os municípios da nossa região e especialmente o município de Morro Redondo. Então, agradecer por esse concurso ter sido realizado aqui no município de Morro Redondo, mas também por essa grande parceria que é a Emater junto ao município de Morro Redondo e aos nossos agricultores. Muito obrigado, um grande abraço a todos. 133 apicultores de Arroio do Padre, Capão do Leão, Canguçu, Herval, Jaguarão, Morro Redondo, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista e São Lourenço do Sul participaram de concursos municipais. E os melhores classificados participaram do concurso regional. Tivemos, então, 14 municípios aqui presentes, foram dentro de todo o evento dos concursos municipais até chegar no regional, nós tivemos 133 apicultores envolvidos. Então, isso é uma grande satisfação vermos que a apicultura é uma atividade importante na região, é uma atividade importante no Morro Redondo e que cada vez mais vem se desenvolvendo, vem melhorando, vem oferecendo ao consumidor um mel de melhor qualidade. Nós temos na região méis de diferentes floradas, méis escuros, méis claros, que caracterizam principalmente a flora de cada município. Então, com certeza, nós temos um dos melhores méis do Rio Grande do Sul pelas diferenças de características que nós temos na região. O concurso regional de qualidade de mel, e esse é o quinto que fazemos, o que fazemos, ele só é um sucesso porque envolve muitos extensionistas da Imaterra. Cada município tem aquele colega que se dedica mais à apicultura e que faz as etapas municipais, escolhe os primeiros e segundos lugares, trazem para o município onde cedia esse evento, hoje o caso Morro Redondo. Então, não tenho palavras para agradecer a equipe municipal de Morro Redondo, principalmente na pessoa da Adriane, eu cumprimento a Adriane e cumprimento os demais colegas, que não mediram esforços para receber tão bem os nossos apicultores, com lanches produzidos por associações locais, um almoço sensacional oferecido pela Associação Quilombola. E este é o trabalho da Ematerra, valorizando cada pessoa, cada agricultor, cada assistido, para que seja contemplado nesses eventos. Então, o evento foi sensacional e agradeço também ao Rafael, que está sempre aqui conosco, e se não fosse a imprensa, se não fosse a divulgação, não chegávamos até aqui. Os vencedores na categoria Mel Escuro foram, em primeiro lugar, Diogo Norenberg, de Canguçu, e em segundo lugar, Vanderlei Tonato Moraes, de Pinheiro Machado. Na categoria Mel Claro, o primeiro lugar ficou com Kari Schneider Dummer, de Pinheiro Machado, e em segundo lugar, Carmen Lúcia Fagundes, também de Pinheiro Machado. Mas assim, foi muito bom, né? Importante. Agora a gente está vendo aí que o pessoal quer seguir, tá bom, né? Acho que vai ser bom. As pessoas estão se incentivando, né? Estão criando coragem de começar, de participar. Eu acho assim, às vezes, as pessoas que estão meio de fora, ficam meio assim, Ah, mas aquilo lá não ajuda nada, não sei o quê, mas quando a gente começa a participar, a gente vê que o pessoal se envolve. Olha, eu quero agradecer muito vocês, o pessoal da Imater, porque realmente vocês se empenham nas coisas. Eu tenho só de aplaudir vocês. A apicultura na região sul, aqui do Rio Grande do Sul, que compreende 22 municípios, é uma atividade de bastante expressão. Nós temos mais de 300 toneladas sendo produzidas anualmente. Estamos realizando o concurso regional de qualidade do mel, após a realização dos concursos municipais. Esses concursos priorizam trabalhar com a qualidade deste mel, priorizam trabalhar com a formação de associações ou núcleos de produtores e também priorizam a criação de agroindústrias familiares para que esse mel possa ser beneficiado e possa chegar a qualquer consumidor com a qualidade desejada. Na ocasião, também foi escolhida a sede do sexto concurso regional e será em 2023, em Capão do Leão. Obrigado.